O que é isso? O que é isso? Olha o cinto, rapaz. Eu esqueci de colocar o cinto. Coloquei, coloquei. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Tive esse carro na frente do voo, tem o arrombado. Que rapaz. Meu irmão! Puta que pariu. Caralho! Caralho! Vamos atropelar um policial? Ah! Asi, asi que foi. Mortei, mortei. Mortei, mortei. Mortei, mortei, mortei. Mortei, mortei. Mortei, mortei. Uh, eu posso fazer assim, moi, a professora. Mortei. Menis. Mortei. 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 Mortei.